Dê uma olhada nesse absurdo que aconteceu em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Nossa equipe foi até o local e veja o que aconteceu. Equipe delegada do Matheus Laiola, pessoal, hoje a gente tá aqui em Pinhais, juntamente com o seu Ivan e a esposa dele, que socorreram um animal. E foi a sua esposa que verificou quando uma pessoa passou, deu uma pedrada no animal. Deu uma paulada nele. Deu uma paulada e o cachorro tombou. Entendi. Então a gente foi socorrer. Foi com massagem cardíaca, né, seu Ivan? Eu fiz massagem cardíaca porque ele já tava desacordado, já tava com os olhos vidrados. Então graças ao seu Ivan, a esposa dele, que acolheram o animal, fez a massagem cardíaca, trouxe dentro de casa, né, seu Ivan? É que esse animal está com vida hoje. Estamos aqui com a Delegacia do Meio Ambiente e também com a Prefeitura Local, que agora vai dar todo o atendimento devido pro animal. E aí 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 E aí